De Buritama São Paulo, DJ Robson Caetano Que novinha, pega minha mão, molde pá, desce aí, sei que você ama Dentro o camarote que eu te levo pra minha cama Calma aí, vem curtir um putis putis, você tá aqui com uma cruz e belude Só senhora, como ela é gostosa, reboando, meu Deus do céu é minha nossa Calma aí, vem curtir um putis putis, você tá aqui com uma cruz e belude Só senhora, como ela é gostosa, reboando, meu Deus do céu é minha nossa Calma aí, o que que tá acontecendo? DJ Robson Caetano, ô potência! Grave-te na boca, perfume de um antigo, tô sonhando ela, tá bebendo pra chuchu Cheia de gracinha, toda poderosa, dançando do jeito que ela sabe que é gostosa Chega de lado, metendo uma pressão, vem aqui novinha, pega minha mão, molde pá, desce aí Sei que você ama, vem pro camarote que eu te levo pra minha cama Calma aí, vem curtir essa balada, você tá com o Fernando de Sorocaba Essa senhora, como ela tá gostosa, reboando, meu Deus do céu é minha nossa Calma aí, vem curtir essa balada, você tá com o Fernando de Sorocaba Essa senhora, como ela tá gostosa, reboando, meu Deus do céu é minha nossa Calma aí, vem curtir essa balada, você tá com o Fernando de Sorocaba Calma aí, vem curtir um putis putis, você tá com o Fernando de Sorocaba Calma aí B.J. Robson Caetano, ponto com ponto BR